Finalzão de semana tá chegando, hoje é sexta-feira e tem um evento que é super bacana, deu super certo aqui em Franca, aliás, por onde eles passam, arrastam multidões. Mas esse ano a Aerofranca tem uma programação diversificada. E é claro, milhares de pessoas são aguardadas também, né, Kinder? Sim, Samuel, milhares de pessoas. Os organizadores do segundo Aerofranca começaram a preparação da estrutura para receber o público no aeroporto Tenente Lundi Pressoto, neste domingo, dia 28. O público contará com várias atrações, fechando o dia com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Além do show dos aviões da Força Aérea Brasileira, a FAB, o público contará com a apresentação do Caça A4 da Marinha do Brasil. O evento começará às 8 horas da manhã com várias apresentações de aeronaves e voos panorâmicos de helicóptero. O Caça deverá se apresentar por volta da 1 da tarde e a Esquadrilha da Fumaça por volta das 4 horas da tarde. Aliás, o capitão Furtado da Esquadrilha da Fumaça participa do JR23 e tem um recado especial e um convite a toda a população para prestigiar esse grandioso evento. Vamos acompanhá-lo. Sou o capitão Furtado, piloto número 5 da Esquadrilha da Fumaça. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Depois do sucesso do primeiro Aerofranca no ano passado, a Esquadrilha novamente retorna à Franca, no segundo Aerofranca. A nossa demonstração vai ocorrer no dia 28 de maio, às 16 horas, novamente lá no aeroporto de Franca. Então, cheguem com antecedência. Espero encontrar vocês lá. Um grande abraço. Fumaça já! O que vai ser um evento atraindo milhares de pessoas, belas imagens, né? E um momento de inteira diversão para toda a família. Tem uma programação completa, inclusive com praça de alimentação, com toda a situação também de estrutura ofertada para a família. E o mais importante, é tudo de graça. Aliás, nós estamos aqui, então, na tela do JR23. O recadinho você acompanha. Vamos ver aqui no telão da notícia. Fala, galera de Franca. Aqui quem fala é o Túlio, do Aeroclube. Tudo bem? Estou passando aqui para dizer que dia 28 de maio é a nossa segunda edição do Aerofranca. É isso mesmo. Teremos a demonstração da Esquadrilha da Fumaça. Caça A4 da Marinha do Brasil. E várias outras atrações de show aéreo. O Aerofranca é 100% gratuito. Pode entrar aqui com toda a família. Teremos uma praça de alimentação exclusiva para você. Espaço Kids. É isso mesmo. Traga sua criança, seus amigos, familiares para passar o dia conosco aqui. Vai ser um dia muito especial e terá também estacionamento, banheiro, toda a estrutura para a sua melhor segurança e conforto. É isso aí. Contamos com você dia 28, das 8 horas da manhã às 18 horas. Venha passar o dia conosco. Muito bacana. Um evento super legal e, é claro, Franca merece realmente algo diferente. E as belas imagens aí, é claro, da Esquadrilha da Fumaça e que você poderá acompanhar ao vivo aqui no Cortando o Céu de Franca no próximo domingo. Fica o convite a todos.